Crio para mim um mundo sem estresse. Relaxo todos os músculos do pescoço e liberto a tensão dos meus ombros. Inspiro e expiro lentamente, ficando mais relaxado a cada vez que respiro. Sou uma pessoa capaz e posso lidar com qualquer situação que surja. Sou equilibrado e centrado, sinto-me mais seguro a cada dia. Tenho um temperamento calmo e sou emocionalmente equilibrado. Sinto-me bem comigo mesmo e com as outras pessoas. Estou seguro ao expressar os meus sentimentos. Posso manter a serenidade em qualquer situação. Tenho um relacionamento fabuloso com os amigos, com os membros da família e colegas de trabalho. Eles todos gostam de mim. Estou bem com as minhas finanças. Posso pagar sempre as minhas contas dentro dos prazos. A segurança financeira deixa-me tranquilo em relação ao futuro. Vivo sempre numa atmosfera de amor em casa e no trabalho. Confio em mim para lidar com qualquer problema que surja durante o dia. Sei que o estresse é apenas medo. Liberto-me agora de todos os medos. Liberto-me dos meus medos infantis. Sou uma pessoa segura e capaz. Quando sinto qualquer tensão, lembro-me de relaxar todos os músculos e órgãos do meu corpo. Liberto-me de toda a negatividade que existe no meu corpo e na minha mente. Estou a fazer mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Quero aprender com as dificuldades. Quanto mais aprendo, mais cresço. Não importa a idade que tenha, posso sempre aprender mais e faço isso com confiança. Medito regularmente e colho os benefícios dessa prática. Fecho os olhos, tenho pensamentos positivos, inspiro e expiro bondade. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Crio para mim um mundo sem estresse. Relaxo todos os músculos do pescoço e liberto a tensão dos meus ombros. Inspiro e expiro lentamente, ficando mais relaxado a cada vez que respiro. Sou uma pessoa capaz e posso lidar com qualquer situação que surja. Sou equilibrado e centrado. Sinto-me mais seguro a cada dia. Tenho um temperamento calmo e sou emocionalmente equilibrado. Sinto-me bem comigo mesmo e com as outras pessoas. Estou seguro ao expressar os meus sentimentos. Posso manter a serenidade em qualquer situação. Tenho um relacionamento fabuloso com os amigos, com os membros da família e colegas de trabalho. Eles todos gostam de mim. Estou bem com as minhas finanças. Posso pagar sempre as minhas contas dentro dos prazos. A segurança financeira deixa-me tranquilo em relação ao futuro. Vivo sempre numa atmosfera de amor em casa e no trabalho. Confio em mim para lidar com qualquer problema que surja durante o dia. Sei que o estresse é apenas medo. Liberto-me agora de todos os medos. Liberto-me dos meus medos infantis. Sou uma pessoa segura e capaz. Quando sinto qualquer tensão, lembro-me de relaxar todos os músculos e órgãos do meu corpo. Liberto-me de toda a negatividade que existe no meu corpo e na minha mente. Estou a fazer mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Quero aprender com as dificuldades. Quanto mais aprendo, mais cresço. Não importa a idade que tenha, posso sempre aprender mais e faço isso com confiança. Medito regularmente e colho os benefícios dessa prática. Fecho os olhos, tenho pensamentos positivos, inspiro e expiro bondade. Tenho força para manter a calma diante das mudanças.